Olá, eu sou o doutor Mozart Suzigan, cardiologista, e tenho aqui ao meu lado a doutora Viviane Giraldes, cardiologista da Unidade Clínica de Líptidos de Incor. Nosso bate-papo de hoje é sobre a meta-análise publicada no JAMA, que incluiu estudos que avaliaram o benefício da redução do LDL e desfechos cardiovasculares, um assunto, sem dúvida, de grande impacto na nossa prática clínica. A doença cardiovascular é a principal causa de óbito no Brasil, são cerca de 300 mil mortes por ano no país. A deslipidemia é um dos principais fatores de risco associados com essa alta taxa de eventos. E a redução dos níveis séricos de LDL é uma das estratégias mais efetivas e mais espaldadas pela literatura, para a diminuição dessa alta taxa de incidência de doença cardiovascular. Já se vão 24 anos desde a publicação em 1994 do estudo pioneiro 4S, que avaliou o benefício da simvastatina versus ao placebo, demonstrando redução de 35% no LDL e consequente redução de morte por todas as causas, bem como de eventos cardiovasculares maiores. Desde então, diversos trials avaliaram o impacto da redução do LDL no risco cardiovascular, com o uso de diferentes drogas, tais como estatinas de diversas potências, exetimib e os mais novos estudados os inibidores do PCS-K9. Em abril deste ano, surge a meta-análise no JAMA, com 34 trials, reunindo cerca de 270 mil pacientes e que avaliou a associação entre os níveis basais de LDL e os desfechos de mortalidade total e cardiovascular. Doutora Viviane, gostaria que você iniciasse falando sobre o desenho e o racional que motivou esse estudo e porque os autores focaram principalmente nos valores basais de LDL. Então, Moza, gostaria de agradecer em primeiro lugar ao bate-papo do Encore pelo convite, é um prazer participar. E, assim, esse é um estudo bastante interessante porque, e importante também, né, porque ele vem analisar todo o, enfim, o arsenal de estudos que a gente tem hoje com hipolipemiantes, comparando tratamento mais intensivo com hipolipemiantes versus tratamento menos intensivo. Isso à luz de novos trabalhos que surgiram desde a meta-análise mais importante antes dessa, que foi a meta-análise do CTT, que foi publicada em 2010. Então, o objetivo do estudo é comparar tratamentos mais intensivos, né, que incluem ou a estatina versus placebo, que seria, então, o braço menos intensivo, né, no caso placebo, estatina em maior dose versus menor dose. Então, esses estudos todos já tinham sido incluídos em meta-análise anterior. Mas agora, também estão incluídos estudos que avaliam a combinação de estatina mais exetimib versus a estatina sozinha, estatina mais inibidor de PCSK9 versus a estatina sozinha. Então, esses estudos não haviam sido incluídos na meta-análise anterior. Então, é muito importante para tentar, enfim, corroborar resultados prévios e, eventualmente, trazer novos dados com esses trabalhos novos, né. A questão dos valores basais, que realmente a gente vai comentar depois nos resultados, mas é, talvez, o maior destaque do paper, né. Por que isso? Porque na meta-análise anterior do CTT, o benefício que se conseguiu com o tratamento mais intensivo versus o menos intensivo foi independente dos valores basais de LDL e colesterol. E a gente vai ver nos resultados dessa meta-análise que isso se modificou um pouco, né. Claro, é uma meta-análise diferente da outra, mas não sabemos se, talvez, esses papers novos, esses papers novos em que os pacientes entram com o LDL basal bem mais baixo, talvez tenham trazido aí um novo dado, né, para a nossa prática clínica. Então, assim, é uma meta-análise bastante importante e que procura avaliar, ratificar, talvez, os benefícios desse tratamento mais intensivo versus o menos intensivo, verificar se os valores basais são importantes e vão modular esse benefício ou não, né. E o foco também dessa meta-análise, né, que é um pouco diferente da outra meta-análise, é principalmente nos desfechos fatais, né. E, então, assim, claro, essa meta-análise vai avaliar todos os benefícios, os desfechos cardiovasculares isolados, infarto não fatal, AVC não fatal, revascularização e MACE, né, que são todos esses desfechos combinados, mas o foco principal da meta-análise é avaliar os benefícios sobre mortalidade geral e mortalidade cardiovascular, que também não eram exatamente o foco da meta-análise anterior. Então, esses são, talvez, os dados novos que essa meta-análise busca avaliar. Perfeito, doutora. E antes da gente falar em vias finais sobre os resultados, vamos ilustrar um pouco a nossa conversa aqui. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouco o mecanismo fisiopatológico pelo qual o LDL atua no risco cardiovascular e a importância de atuarmos com medicamentos para redução de colesterol. Então, o LDL e colesterol já é um fator de risco extremamente estabelecido, né, pela literatura, são anos de estudos mostrando que realmente existe uma plausibilidade biológica na redução do LDL e colesterol. E por que isso? O LDL e colesterol, na verdade, é a matéria-prima das placas, né, ateroscleróticas. Então, você precisa realmente ter LDL e colesterol para formar as placas. Inicialmente, também, para que haja uma progressão dessas placas. Então, reduzir o colesterol significa diminuir a matéria-prima para essas placas, né. E não só existe plausibilidade biológica nisso, como vários estudos, né, que, inclusive, utilizam o ultrassom intracoronário, mostram que essas placas podem não apenas progredir menos quando o LDL e colesterol é reduzido, mas também até ter uma regressão, né. Então, existe meta-análise também, não só com desfechos clínicos, mas também com esses estudos de ultrassom intracoronário que mostram que quanto maior, enfim, quanto menor é o LDL e colesterol obtido, né, menor é a progressão das placas e, inclusive, existe regressão. Os estudos mais recentes que mostram LDLs muito baixos, né, por exemplo, estudos com inibidor de PCSK9, né, que mostraram LDLs chegando a mais ou menos 20 miligramas por decilitro, né, mostraram que existe uma regressão ainda maior agora com esses LDLs mais baixos, né. Então, existe realmente uma plausibilidade biológica. Agora, além da redução do LDL em si, dependendo do medicamento, por exemplo, as estatinas, existem os chamados efeitos pleiotrópicos, que nós ouvimos tanto falar, que aí são efeitos que vão além da redução de LDL propriamente dita. Então, as estatinas, por exemplo, elas são classicamente classificadas como medicações com efeitos anti-inflamatórios, né. Então, além da redução do LDL per se, existe uma atuação sobre a inflamação que ocorre nas placas, né. Então, você reduz LDL e ainda tem um efeito anti-inflamatório direto sobre essas placas, né. Então, acho que isso daí seria a plausibilidade biológica da redução do LDL e do uso de medicamentos para tal. Entendi, doutora. Então, seguindo esse racional fisiopatológico, podemos afirmar que as reduções adicionais de LDL promoveriam reduções adicionais do risco residual de eventos cardiovasculares? Isso implica em desfechos clínicos? Sim. Então, como eu falei anteriormente, tanto esses estudos que utilizaram o ultrassom intracoronário mostraram que realmente LDLs mais baixos, né, valores mais baixos de LDL e colesterol se relacionam a, enfim, inclusive regressão de placa, né. Os estudos mais recentes também, né, mesmo o Improved, né, que foi a combinação de exetimib com estatina, né, versus a estatina sozinha, o Fourier, né, que foi estatina com inibidor de PCSK9 versus estatina sozinha, nesses estudos os valores de LDL e colesterol obtidos foram bem mais baixos do que aqueles estudos anteriores só com estatina, né. E esses estudos fizeram subanálises com os valores de LDL obtidos, né. Como nesses estudos os pacientes atingiram valores bem mais baixos, né, 30, 20, às vezes 10, isso se correlacionou com redução ainda maior de eventos. Então, não houve nesses estudos um platô, né, para desfechos combinados, né, não se avaliou, não se viu, na verdade, uma mudança na mortalidade sozinha, nesses estudos que a gente vai falar logo mais. Mas falando do desfecho combinado, não existiu nenhum platô nesses estudos. Então, o risco de eventos continuou caindo, mesmo com LDLs muito baixos, não houve um limite, né, abaixo do qual o risco parou de diminuir. Então, isso é muito interessante e esses estudos mais novos permitiram que houvesse essa conclusão, né, pelo menos para desfechos de uma forma geral, não houve um platô. Aí, para a mortalidade, nós já vamos falar à luz dessa meta-análise nova. É, e é nesse ponto que eu quero entrar, doutora, que já que a senhora assentou o Improved e o Fourier, que tiveram níveis finais de LDL médios, né, de 54 e 30, respectivamente, ou seja, níveis muito baixos de LDL, não encontraram redução de mortalidade cardiovascular. E focando no desfecho de mortalidade por todas as causas e mortalidade cardiovascular, essa meta-análise que a gente está comentando hoje encontrou resultados interessantes. E você poderia comentar para a gente esses resultados, traçando um paralelo com o que a literatura já nos mostrou, principalmente em relação a essa última meta-análise, o CTT? Isso, exatamente. Eu acho que esse gancho foi excelente. O que que acontece? Como eu falei, esses estudos novos, né, o Fourier, o Improved, eles mostraram que realmente não existe o platô, né, para os desfechos principais, que eram sempre desfechos combinados. Então, a taxa de eventos continuou caindo à medida em que o LDL e colesterol ia caindo, né. Só que quando eles avaliaram isoladamente mortalidade cardiovascular e total nesses dois estudos, não houve mudança, né, e a gente pode depois tentar arborizar o porquê disso daí, mas não houve a mudança em mortalidade, né. Então, é por isso, essa meta-análise que a gente está discutindo, ela se focou tanto nesses dois desfechos, né. Então, quais foram os resultados em relação a isso, né. Essa meta-análise avaliou, então, primeiro, né, se o tratamento mais intensivo versus o menos intensivo ia modificar tanto mortalidade total e cardiovascular, como os outros desfechos que a gente já abordou, né. E houve essa redução. Então, esse é um resultado extremamente importante e que corrobora, confirma resultados prévios. Então, existe uma diminuição de todos esses desfechos, inclusive mortalidade total e cardiovascular, com o tratamento mais intensivo versus o menos intensivo, ponto. Mas o segundo resultado interessante que essa meta-análise mostra é quando eles avaliam se esse benefício sobre mortalidade cardiovascular e mortalidade total é de alguma maneira modulado, né, é modificado quando se avalia o LDL de entrada desses pacientes, o LDL basal. E o que eles viram é que o benefício sobre mortalidade, tanto geral quanto cardiovascular, diminui quanto menor é o LDL de entrada, né. E, inclusive, eles avaliaram um determinado cut-off e eles viram que abaixo de 100mg por decilitro, como LDL e colesterol de entrada, não havia mais, né, o benefício sobre mortalidade total e mortalidade cardiovascular. Em relação aos demais desfechos, né, também houve diminuição, com exceção de AVC. Nos demais desfechos, houve uma redução também progressiva do benefício, quanto menor era o LDL e colesterol de entrada, né. Mas, para esses outros desfechos, não fatais, o benefício continua existindo. Ele só diminuiu, mas ele continua existindo. No caso de mortalidade total e cardiovascular, o benefício deixou de existir com LDL e colesterol menor do que 100. E, por que que isso chama atenção, né, eu acho até que parece bastante intuitivo esse resultado, quer dizer, com LDL e colesterol menor, o benefício é menor, né. Só que esse é um resultado um pouco diferente daquele resultado que nós vimos no estudo da CTT, né, do CTT, a meta-análise de 2010, em que, na verdade, o benefício, ele foi modulado apenas pela magnitude de redução do LDL e colesterol. Ou seja, quanto mais se reduz o colesterol, né, o LDL e colesterol, maior o benefício, independentemente do LDL e colesterol basal, né. Então, é um pouco diferente do resultado anterior. Mas, a gente pode comentar sobre, por exemplo, limitações e motivos pelos quais isso aí é diferente. São meta-análises diferentes, né. Essa é uma meta-análise que não é de dados individuais, como, por exemplo, foi a meta-análise do CTT. Essa é uma meta-análise de dados publicados, ou seja, os pesquisadores retiraram lá dos artigos publicados os dados, e isso é uma limitação. Então, você não tem a totalidade dos dados na mão para você fazer todas as sub-análises necessárias, né. Então, é uma meta-análise muito interessante, mas não é uma meta-análise como a anterior. Então, para a gente ter, realmente, a confirmação de que isso é verdadeiro, a gente tem que refazer, fazer uma meta-análise que tenha, realmente, dados individuais e tenha a mesma qualidade da meta-análise anterior. Mas, esses são resultados que, no mínimo, suscitam dúvidas, né, em relação a isso. Então, eu acho que, o que que fica de ensinamento, se é que eu poderia já fazer esse gancho? É, doutor, então, assim, eu já vou perguntar para a senhora, para a gente encerrar a nossa discussão. Quais as repercussões desse estudo na nossa prática clínica, primeiramente, e quais os ensinamentos que devemos incorporar na condução dos nossos casos, né. Então, quais os conhecimentos que ele, efetivamente, nos agregou em relação ao que a gente já sabia? Então, é isso mesmo, Muzera. Eu acho, assim, que essa meta-análise é diferente da anterior. O que que ela nos ensina ou nos sugere? Em primeiro lugar, é muito importante a gente saber que ela corrobora aquilo que a gente já sabia em relação aos tratamentos mais intensivos e maiores reduções de LDL e colesterol. Então, tratamento mais intensivo e, consequentemente, uma redução maior de LDL e colesterol implicam num benefício maior do ponto de vista cardiovascular, em relação aos vários desfechos, né. Porém, aqueles pacientes que têm um LDL e colesterol de entrada maior, principalmente, acima de 160, que eu não comentei nos resultados, mas, acima de 100, você tem benefício sobre mortalidade total e mortalidade cardiovascular e, acima de 160, os resultados são ainda mais interessantes, são ainda maiores, né. Então, os pacientes que têm esse LDL e colesterol vão se beneficiar ainda mais do que aqueles pacientes que entram com LDL e colesterol mais baixo, né. Todos se beneficiam de uma maneira ou de outra, mas o benefício é realmente maior para aqueles pacientes que começam com um LDL e colesterol mais baixo, né. Mas, eu gostaria de salientar o seguinte, não se esqueçam de que o LDL e colesterol de entrada não é o único critério que indica risco nesses pacientes. Nós temos que considerar o quadro clínico desses pacientes. Os pacientes com mais risco, não só porque têm um LDL e colesterol mais alto, mas porque fumam mais, porque são diabéticos, enfim, são hipertensos, né, fora a própria presença de doença cardiovascular já, tudo isso indica um risco agregado a esse paciente e que vai também torná-lo ainda mais elegível para um tratamento mais intensivo. Ele também vai se beneficiar muito por isso, né. Então, o LDL e colesterol mais alto é um critério a mais que torna esses pacientes ainda mais beneficiários de um tratamento mais intensivo, né. Então, eu acho que não é uma meta-análise que tem um resultado um pouco diferente da anterior, mas corrobora muito dos resultados anteriores também. Obrigado, doutora. E encerramos aqui esse bate-papo com o Incor. E eu gostaria de agradecer a presença da doutora Viviane Giraldes nessa nossa conversa de hoje. Obrigado, doutora. Obrigada a vocês pelo convite. Doutora Viviane Giraldes. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto